Olá a todos e para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fabíola Zampini e hoje falaremos sobre Copa do Mundo, o assunto do momento, mas obviamente trazendo informações relacionadas aqui ao canal. Então falaremos sobre aqueles atletas, aqueles jogadores de futebol que estão defendendo seleções, estão jogando por nações que não são os respectivos países de nascimento. Então são atletas com dupla nacionalidade ou que se naturalizaram. Portugal, por exemplo, tem três atletas que nasceram no Brasil, mas que possuem a nacionalidade portuguesa e, portanto, decidiram jogar pela seleção de Portugal. Também temos o caso daquele jogador da seleção de Camarões, que é naturalizado suíço desde 2014 e sempre jogou pela Suíça desde os times de base. E aí ele fez o gol contra Camarões, mas ele não conseguiu comemorar, afinal, o seu coração fica ali dividido entre Camarões e Suíça, mesmo ele defendendo a bandeira Suíça. No ranking dos naturalizados, quem lidera as estatísticas é o Marrocos, contando com 14 jogadores que não nasceram em seu território, mas que detêm a cidadania do país. No total, de acordo com o levantamento, são 138 jogadores nessa Copa do Mundo que defendem outra bandeira que não o seu país de nascimento. Em 2020, a FIFA revisou essas regras em relação à alteração, à opção da bandeira pela qual esse atleta vai atuar. Essa opção deve ser feita até os 21 anos de idade, mesmo que esse atleta já tenha jogado nas categorias de base, ou seja, até o sub-21, no seu país de origem, defendendo a sua bandeira do país de nascimento. E aí, ele poderá, até os seus 21 anos, desde que já tenha a segunda nacionalidade, optar por defendê-la. Mesmo que esse atleta ainda não tenha a segunda nacionalidade reconhecida antes dos 21 anos, ele poderá optar em defendê-la profissionalmente, desde que já tenha jogado, defendido a sua bandeira antes dos 21 anos. Atletas que se naturalizam por tempo de residência em outro país, ou seja, no mínimo 5 anos residindo em outro país, também podem optar por defender essa segunda nacionalidade, esse país de residência e não o seu país de nascimento. Falando especificamente de futebol, para que o atleta possa realizar essa alteração, ou seja, deixar de representar uma bandeira para representar outra, ele deve cumprir algumas exigências. Por exemplo, antes dos seus 21 anos, ele não pode ter jogado mais que três partidas com o time principal desse país que ele pretende deixar de representar, sendo que essas três partidas não podem ter sido em Copas do Mundo ou campeonatos continentais, como por exemplo a Copa América. Além disso, devem ter decorrido pelo menos três anos entre o último jogo da antiga nação e o primeiro jogo da nova nação, daquela que ele pretende representar profissionalmente. E essas regras englobam todas as categorias de futebol. Então, se esse atleta já representou antes dos seus 21 anos uma seleção, por exemplo, de futsal, infelizmente ele não poderá trocar e representar uma outra nação mesmo no futebol de campo. A França é o país com mais atletas nascidos em seu território e convocados para essa Copa do Mundo. Do total de 61 atletas nascidos na França, 23 representam o país e os outros 38 estão espalhados em nove seleções, especialmente Tunísia, Camarões e Senegal. Antigamente, no futebol, era possível que um atleta representasse mais de uma nação. No passado, houve casos de jogadores de futebol que representaram três seleções diferentes. Mas a FIFA foi atualizando as suas regras e, finalmente, em 2020, definiu as regras que temos hoje. Ou seja, o jogador só pode defender uma seleção e, quando ele tem a opção de uma segunda nação a ser defendida, ele deve fazer essa opção cumprindo as exigências que eu falei para vocês anteriormente. Para fechar o vídeo, só uma curiosidade. Nessa Copa do Mundo de 2022, há quatro seleções com jogadores exclusivamente nascidos em seus respectivos territórios. Quais são? Brasil, Argentina, Arábia Saudita e Coreia do Sul. Então, espero ter trazido curiosidades e informações interessantes aqui para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!